Inscreva-se, deixe seu like, subscribe and live your like. Inscreva-se no canal e ative o sininho. 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 Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Pod. Retreating map data. Tudo que vive é designado para acabar. Hostile Light Warp detectado. Eu vou lidar. Você será um pecha de meu dedo. Pela 1. Bate. Pronto? Feste de 3, empréstimo. O avião está em paz. Pronto? 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 Não há desculpas? Pronto? 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 A luta, a luta, a luta, a luta. Vídeo não vai facilmente. Deve ser fechado. Vídeo não vai facilmente. Battle 3. FIGHT! Pronto! 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 Initiating an attack program. We will continue to push. Alert! Hostile remains active. I'll kill you. Stand! Fight to your last breath. Battle 4. FIGHT! Station! Station! Fire! Ready? No! No mercy! Take! Troll! Hã?! Lé! Prel! Troll! Troll! Fc! Prel! Cri! Troll! Apoio! Futur! Apoio! 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 Alert! Missão de direção. Apoio! 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL I will end this nightmare! A CIDADE NO BRASIL The tragic fall of the Cherry Blossom magnifies its beauty as with life. A CIDADE NO BRASIL Just leave me alone already. Battle One Fight! A CIDADE NO BRASIL 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 Estão... 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 Estão tão desesperados para a gente? Te... Te... Me desculpe! Te... Me desculpe! Te... 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 Yáh... Victory é uma brincadeira. Encontrar ela. Falt! Te... 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 Eita! Nunca... Te... Eu quero saudote... A luta está terminada. 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 Welcome to the stage of history retold. Próximo para isso? Próximo para isso. 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 e... Próximo para isso. 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 Vai! Tchau! Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL Alguém que pensou tão bravamente. Boa noite de você. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 I will end this nightmare. Boldo. The tragic fall of the cherry blossom magnifies its beauty as with life. I have no time for you. Let's end this quickly. Battle one. Fight. Back up. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por que odeia isso? A primeira vez, lutem! Vídeo! Battle 2! Battle 3! Fight! Battle 3! Release it! Elsa! Claim victory and bask in the- A CIDADE NO BRASIL 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 Estou começando! Fight! Let's do this! Taste! Power of my sword! Haven't had enough? For kick me! 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 Take pardon me! Hiya! Wait! For kick me! Excuse me! The battle is over. Show respect for the fallen who fought so bravely. I will pray for you. Welcome to the stage of history, Retold. Betold. Segui. Eu vou acabar com essa noite. Zongmina. Eu vou sair agora. Eu vou acabar com a morte. Eu vou acabar com a morte. Por que haste sua morte? BATLE 1. FIGHT. Segui. Ma. Filha. 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 En dormir. Segui. Aê. Aqui você está! Tchau, tchau! 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 Final battle. Fight. Tchau! 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 Você vai pagar agora! Eu tenho planos, Ju! Cana me stand? Sué! 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 Você vai pagar agora! Eu tenho planos, Ju! Você vai pagar agora! Claim victory e bask in the glory! Isso foi bom! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Welcome to the stage of history retold. Siegfried... Eu vou acabar acabar com esse sonho! Astaroth! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não vou te dar uma morte de Deus. Eu não tenho tempo para você. Vamos acabar com isso rapidamente. Battle 1. FIGHT TIME! Take this! O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou te mostrar! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.